Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório e sejam muito bem-vindos a mais uma Eletrônica Paranubes. No episódio de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer um sistema de segurança, na verdade um mini sistema de segurança, pra proteger alguns objetos aí no teu quarto, na tua sala, pra impede que qualquer pessoa curiosa toque ou mexa em alguma coisa que você não quer que ela mexa. O Eletrônica Paranubes é um quadro aqui no canal patrocinado pela Fornel Eletrônicos, então todos os componentes eletrônicos que eu utilizo aqui no vídeo estarão com o link aqui embaixo, assim também com o site da Fornel, caso tu queira conhecer um pouquinho mais sobre eles. Lembrando que nas compras lá na Fornel todos tem 10% de desconto utilizando o cupom aqui do canal. Bom, pra fazer esse mini sistema de segurança eu utilizei um sensor bem simples e bem comum, que é o LDR. É claro que pra fazer esse mesmo sistema, funcionando bem parecido, dá pra utilizar vários tipos de sensores diferentes. E pra trazer aquele charme todo especial nesse projetinho eu também estou utilizando um buzzer, pra tocar um dos clássicos, a marcha imperial toda vez que alguém tocar nos meus objetos. Pra grudar os componentes eletrônicos eu estou utilizando uma protoboard e a ligação ela é bastante simples. O que tu vai precisar fazer é a ligação do LDR, que eu já expliquei pra vocês em vídeos anteriores, utilizando o sensor, que a gente faz um divisor de tensão aqui, utilizando um resistor e o LDR. E a conexão do buzzer é bastante simples, é só conectar a perninha positiva e a perninha negativa nele. Pro LDR eu estou utilizando uma porta analógica, pro buzzer eu estou utilizando uma porta digital. Bom, com a ligação feita vamos partir então para a programação. Na programação a primeira coisa que eu fiz foi ajustar o meu LDR, identificar qual que era o valor que ele lia toda vez que tinha um objeto posicionado sobre ele e qual era o valor que aparecia quando o objeto era retirado. Então eu fiz um códigozinho pequeno e simples, só pra fazer a leitura no LDR e escrever esse valor que ele leu ali no Serial Monitor. Então eu pude ficar fazendo vários testes, colocando e tirando o objeto pra ficar vendo qual que era o valor que estava sendo lido pelo sensor. Percebi então que toda vez que não tinha um objeto sobre o sensor, o que acontecia é que esses valores ficavam um pouco altos. E caso tivesse um objeto ali em cima, o que acontecia é que ele ficava um valor bem baixinho ali, entre 5, 10, 15. Então eu decidi que o valor crítico seria o 20. Assim eu consegui perceber que toda vez que eu tinha um objeto, o valor de leitura sempre ficava menor do que 20. E caso o objeto fosse retirado, esse valor de leitura seria maior do que 20. E agora com essa informação eu posso ir então pro meu código principal. O código principal ele é um pouquinho mais complexo, não por conta da lógica de mexer com os sensores e tudo mais, mas por causa da música. Justamente a música que eu escolhi é uma música bem grande e bem complexa. Eu admito pra vocês que eu não sou boa nesse negócio de codificar música, mas se tu já tem um pouquinho de talento com isso, ou se tu conhece um pouquinho de música pra ti vai ser bem mais fácil do que é pra mim. Como vocês viram lá nos videozinhos sobre o buzzer, a função que faz com que o buzzer apite é o beep. Então o que precisa ser feito é colocar o valor da nota musical e o tempo que ela será tocada. Que eu peguei essa música já pronta na internet. Então a única coisa que tu precisa fazer é colocar lá no Google. Música tal para buzzer no Arduino. Tenho certeza que vai aparecer e que algum maluco já construiu a tua música também. Então a lógica principal da programação fica o seguinte. A primeira coisa que eu faço é adquirir qual que é o valor de luminosidade, fazendo uma leitura na porta analógica onde está conectado o meu sensor. Depois disso o que eu preciso fazer é testar se essa luminosidade for maior ou menor do que 20. Caso ela seja maior do que 20, então o que eu vou colocar é a estrutura da minha música que eu peguei, escrever os comandos referentes à minha música. No finalzinho eu dou um pequeno delay e depois volta tudo ao início. E caso essa luminosidade for maior do que 20, toca a música. Caso não for, continua como tá. E claro, pra não deixar esse monte de fio, esse monte de negócio por aí, e também pra esconder o meu circuito, né? Porque se alguém ver ali o meu objeto cheio de fios e sensores, já vai perceber que tem alguma coisa de errado com isso. Eu achei essa caixinha aqui em casa e o que eu fiz foi fazer o furinho nela pra colocar o meu sensor de luminosidade e o furinho pra eu colocar o cabo de energia. Então eu guardei todo o meu circuito ali e ficou bem discreto. E agora é só posicionar em cima da caixinha, em cima do sensor, qual que é o objeto que tu quer proteger. Eu fiz alguns testes por aqui e tá funcionando perfeitamente. E é isso aí! O que acharam desse mini sistema de segurança? Deixa aqui nos comentários qual que é o objeto que vocês adorariam proteger pra que ninguém tocasse. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada, Fornel Eletrônicos, por patrocinar um quadro tão legal aqui no canal. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho